As Vezes Defendendo o nosso pavilhão Eu conheci Mariazinha Em Caxias, no Cartolinha Depois em Jacarepaguá Foi sambar na União Por cena do Ibrancô A cor que tanto me seduz Desfindar a carreira O acadêmico de Oswaldo Cruz Mas as Vezes As Vezes Eu quero brigar com ela Só pra sair da portela Mas não encontro razão Razão? Por quê? Sendo o samba brasileiro Ela sambando na manila No samba Está defendendo O nosso pavilhão O meu pavilhão Eu conheci Mariazinha Em Caxias, no Cartolinha Depois em Jacarepaguá Foi sambar na União Por cena do Ibrancô A cor que tanto me seduz Desfindar a carreira O acadêmico de Oswaldo Cruz Maria sambamba Todos conhecem Quando entra no samba A gente padece Com o seu jeito de bambolia De gingar e sambar Já me contaram Que um falso pulião Metido a bamba Até um milhão Gastaria Pra conquistar Sambamba Já me contaram Que um falso pulião Metido a bamba Até um milhão Gastaria Pra conquistar Sambamba Faz vezes Eu quero brigar com ela Só mais ainda Por vê-la Mas não encontro razão Razão Por quê? Sendo o samba brasileiro Ela sambando na manila No samba Está defendendo O nosso pavilhão Eu conheci Mariazinha Em Caxias No Cartolinha Depois o Jacarepaguá Foi sambar Na união Por cena azul e branco A cor que tanto de seduz Desfundar a carreira Do acadêmico E Oswaldo Cruz Maria Sambamba Todos conhecem Quando entra no samba A gente padece Com o seu jeito de bambolia De gingar e sambar Já me contaram Já me contaram Que o falso leão Que pedido a bamba Até um milhão Gastaria Pra conquistar Sambamba Já me contaram Que o falso leão Que pedido a bamba Até um milhão Gastaria Pra conquistar Sambamba Já me contaram Que o falso leão Que pedido a bamba Até um milhão Gastaria Gastaria Pra conquistar Sambamba